Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Mario & Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure. Pois é, pessoal, no episódio passado ficámos aqui, concluímos aqui mais dois capítulos do segundo mundo, que isto, como voltámos ao capítulo 1 e ao capítulo 2, supostamente há de ser do segundo mundo. Este foi a segunda fight do episódio de ontem, a segunda e última fight do episódio de ontem. Terminámos aqui, vamos avançar, por isso siga. Vamos embora. Oi, tenho aqui uma caixa. E como é que acabou esta caixa, man? Acabou ali. Mistério. Mistério. Olha, está ali. Ui, está ali, mas eu não vou para ali. Ok, está ali outro. Está certo. Mas eu não quero ir já para ali, man. Há aqui sem-nos para fazer. Pronto, deve ser para aqui, para este tubo. Ok. Exatamente. Pronto. Até como é que eu agora vou para ali? Não faço ideia. Isto deve dar aqui uma volta qualquer. E depois há de ir para ali. Digo eu. Digo eu, né? Ok. Ok. Aqui não há nada, man. Aqui não há nada. Bem, eu antes de entrar ali, eu quero ver se já consigo. Aqui não há mais armas. Aqui também já tinha. Aqui no Kong. Ya, no Cranky Kong é que não tinha aqui comprado esta. Ora, em que damage? Vamp damage. Eu vou para esta, né? Ya, vamp damage. Exatamente. Ziggy's Bucklers. Eu vou para esta. Pronto. Agora sim temos as armas aqui no máximo. Daquilo que temos para já. Aqui. Aqui já tenho mais. Já tenho mais dois, né? Ok. Já tenho mais dois. O que é que eu posso fazer aqui? Aqui três. Aqui está tudo completo. Aqui só preciso de mais um. Para completar este. Por isso eu se calhar não vou mexer agora. Vou esperar ter mais um para completar e fico aqui com este todo completo. Aqui na Peach. Tenho mais dois. Posso completar este. Posso completar este. Siga. Este está completo. Aqui no Rabbit. No Cranky. No Cranky tenho dois. Posso, em vez de vir a este. Em vez de vir a este. Para já. Que este depois vai ser o próximo. Vou completar este. E vou completar este. Está feito. Pronto. A seguir. É para completar este aqui. O Donkey Kong vou deixar. Porque se calharmos agora mais este combate. Vou conseguir ter três. E já consigo completar este. Por isso não vou gastar aqui o Donkey Kong. E vamos continuar. Capítulo 3. Siga. O que é que temos aqui no capítulo 3? Get Washing Machine Parts Back. Ah ok. Temos que recuperar as partes. Da máquina de lavar. Não é? Com estes coletores. Que vão andar sempre a fugir. Ai ai. Buckler. Isto é o novo inimigo. Tem aquele escudo nele. Pois. Ok. Isto não é novidade para mim. Ou seja. São três. São três mafiosos. Certo. Certo. Então bora lá. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui este Máfias. E pode. Já. 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 Pode. Já. 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 O quê? Eu vou ficar aqui. E vou lhe dar aqui. Boa. Nice. Ainda posso. Dar neste. Pera. Para já vou dar aqui. Estou lá neste. Parece que sim. Bora. Estou lá. Pumba. Aqui com a Peach. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O Peach não consigo fazer grande coisa. Consigo. Vir até aqui. E. Ia mandar já este à vida. Né? Ia mandar já este à vida. Pronto. Está feito. Bem. Vou lhe dar aqui um escudozinho. E pronto. Agora aqui com o avôzinho. Consigo se calhar vir cá para cima. Pois consigo. Pois consigo. E consigo meter-me aqui. Pronto. E consigo dar naquele. E se for assim ainda é melhor. Dá-lhe. Pronto. Pum. Este foi à vida. E vou lhe dar aqui. Dá-lhe. Pronto. Agora são os inimigos. Bora. Onde é que tu vais? Mas tu consegues andar isto tudo. Estes gajos têm um boé de alcance. Mil. Calma. Fica aí. Tá. Tá certo. Tá certo. Ok. Então agora o que é que eu quero? Vou se querer agarrar aqui no... Ah, pera. O avôzinho. A gente é só para vir para aqui? Ah, não, mano. Não, se não, mano. Eu vou agarrar no avôzinho o quê? Venho para aqui. Aí tu vais à vida. Então, peraí. Então, se tu vais à vida. Venho para aqui. Ah, está quieto. Dá-lhe. Ah, está quieto. Nossa, acertas? Não acertas? Ah, acertas. Ui, mas o que é que vem? Ah, já fiz jabardice, não é? Pois já. Já fiz porcaria. Pois fiz. E agora? Agora não consegues fazer nada. Então, se for assim, estou neste. Estou neste e vai nada, não é? Não consigo sair daqui depois. Posso eventualmente ficar aqui. Não foi uma grande jogada esta, mas pronto. Não, não é? Bem, posso fazer isto. Vai lá fazer isto. Não era isto que eu queria fazer. Mas ok. Agora, compenso com isto. Pronto. O que é que eu faço contigo, man? Ah, ainda consigo andar contigo. Então, espera. Eu não consigo é dar dois. Não? Já, não consigo. Então, vou deixar estar este aí. O que me interessa é este, não é o outro. Aliás, eu primeiro vou adormecer. Que é para aquele granulhão ficar a dormir. Pronto. Pronto. Agora, venha este. Vou ficar... Vou ficar aqui mesmo no canto. E vou-lhe dar. Pronto. Este já foi à vida. Está ali a peça. Tenho que ir buscar aquela peça. Agora, estes gajos, man. Ah, este... Como é que estes gajos... Como é que estes gajos andam tanto, meu? É que aqueles gajos andam bem, man. Ok. Estou com o avôzinho. Posso ir para o outro lado? Ok. Tenho aqui mais um. Vou dar neste. Epá, eu vou ficar aqui. Tal. E vou dar neste. Sim! Agora vai-se embora. Pois claro. Ok. Agora aqui. Cudão Kikong. Onde é que está o outro? O outro está ali. Então, espera. Eu não consigo vir aqui, né? Aliás, consigo. Eu venho para aqui. Agora para aqui. Consigo. Posso ficar aqui. E posso mandar a Peach. para aqui. Para aqui. Isso. E tu vais à vida. E eu vou gastar este. Pronto. Tu foste. Maravilha. Agora, deixa-me vir aqui. Apanhar estas bananinhas. Agora com a Peach. Eu posso vir aqui. Posso ficar aqui. E posso ir lá com este. E ele vai-se embora. Pronto. Está certo. Está certíssimo. Vai-te lá embora. Se usavas era de ir para o outro lado do mundo, não é? Tenho que fazer. Foi lá este gajo, men. Este gajo já me está a enervar. Olha. Tu vais já levar assim. Pronto. Para aqui o Donkey Kong. O Donkey Kong. Não consigo chegar ali. Ok. Mas posso se calhar ficar aqui. Bora. Ok. Com a Peach vou ficar aqui. E vou-lhe dar assim. Dá-lhe. Bumba. Foi à vida. Nice. Só temos os collectors. Isto, entretanto, não começaram a nascer. Não começaram a nascer. Não. Acho que não. Ok. Agora temos que ir com estes máfias. Estão os dois quase a dar o erro. Ó. Este só tem dois de energia, men. Ah. Mas estão a vir mais. Ok. Bem. Pois. Eu bem parecia que isto. Então, espera lá. Vamos fazer aqui uma coisa. Para aqui. Vamos ter isto. Vamos ter isto. Tumba. Este foi à vida. Não faço ideia de onde é que ficaram as peças. Agora. Tu não vais à vida? Não vais. Mas vais com este agora. Agora. Ah, pois vais. Olha, é mesmo assim. Pronto. Foste. Ok. Agora não tenho. Espero bem que não venham collectors, meu. Não. Estes não são collectors. Não têm a mochila. Mas tu... Aí. Tu vais à vida, men. Pronto. Pronto. Já chega. Pronto. Ok. Agora. Eu venho aqui. Onde é que estão as outras peças? Estão ali. Venho aqui para cima. E venho para aqui. É para aqui, é. Deixa-te disso, men. Pronto. Pronto. Acabamos uma peça. Pronto. Pronto. Um de vocês foi à vida. Nice. A pitch tem que ficar mais para aqui. A pitch tem que ficar mais para aqui. A pitch tem que ficar mais para aqui. É para deixar-te disso, men. Espera. 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 Tu agora. Vou agarrar em ti. Não, espera. Eu queria mandar estes mafias. Aliás, eu queria mandar ela. Eu posso ficar aqui. E ela pode ficar aqui. Ela vai já buscar aquela peça. Eu fico lá em cima. Aliás, era indiferente ficar lá em cima ou não? Pronto. Esta peça já é nossa. Isto não vai fazer nada, mas pronto. Ok. Vá. Vá estou à vida. E posso estar aqui. Pronto. Para acabarmos todos com a energia em grande. Bora. Agora jogas tu. E não fazes mais nada. Pronto. Está feito. Agora sou eu. E vamos terminar com isto. Apanhar aqui estas bananas. Apanhar é esta. Acho que não há mais. Não. Siga. Está feito. Nice. Ah, fiz aqui uma a mais, men. Fogo. Usei aqui uma ronda a mais. Fogo, men. É a primeira vez. Aqui no Donkey Kong Adventure. No Donkey Kong Adventure é a primeira vez que eu uso uma ronda a mais, meu. Mas pronto. Siga. Não há stress. Bora. Vamos continuar. Temos aqui dois... Ah, não temos nada. Olha, isto está a tirar... A tentar tirar a mensagem dentro da garrafa. Certo. Ok. Então agora é para aqui. É pá, isto está aqui um bocado de mau tempo, não está? Olha uma peça aqui. Ah, elas também estão aqui escondidas. Caralho já passei por alguma... Por uma data delas e não dei conta, mas pronto. Ui. O que é que se passa aqui, meu? Another closed gate. Ok. Ao carregar neste botão, o piano vai tocar automaticamente. Eu consigo andar para aqui para os lados? Não. Consigo. Está aqui uma banana. Um cacho. Aliás, bananas. Ah, isto diz o mesmo. Ok. Ok. Aqui não há nada, não é? Pronto. E se vamos para o outro lado? Não há nada também? Claro, tem aqui qualquer cena. Que há de abrir depois, não é? Olha o canhão dourado. Isto é para... Espera lá. Bora lá carregar nisto e ver o que é que fazes. Então, espera. 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 É duas aqui. Não. 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 É duas... Para começar, é duas no vermelho. Ok. Ok. Duas no vermelho, uma no azul. Duas no vermelho, uma no azul. E agora? Não. Não. Ó, Onyx. Não. Não. Então, olha. Uma aqui. Duas. Não. 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 Espera, tal Não Fónix Verde, azul, verde E há de ser outra coisa qualquer Verde, azul, verde Falta uma Ora, é duas aqui Uma, duas Não, uma, duas Não, uma, duas Não 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 Fónix Uma, duas, três Não é? Espera Uma, duas Esta é a terceira Quatro Não Uma, duas Três Quatro Não Fogo Uma, duas Três Quatro Cinco Fogo Fogo, man Uma, duas Três Quatro Cinco Não Está complicado Uma, duas Três Quatro Cinco Não Não é? Uma, duas Três Quatro Cinco Não é? Uma, duas Três Quatro Cinco Não 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 Uma, duas Três Quatro Cinco Não é esta? Não é? Uma, duas Três Quatro Cinco Não é? Duas ali não é? Uma, duas Três Quatro Cinco Ah, seis Aia, man Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Não é? Aia, bem Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Não é? Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Estava a ver que não Mais Isto não abriu? Isto não abriu Isto já deve abrir depois Não é? E agora? Se eu clicar aqui Está certo Vai Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Vamos seguir Temos aqui Temos aqui mais Qualquer coisinha Temos aqui mais um enigmazinho E temos aqui mais uma peça de puzzle Ora bem Então o que é que nós temos que fazer aqui Temos que Isto não mexe Ok Se eu clicar outra vez Eles descem Certo Estas não mexe Estas não mexem Ah só mexe aquela e só mexe esta É isso? Ah Então pera Esta já sai Pera Pera já sei já Ah não sei não Pera tem que ser assim Esta Tem que passar daqui Pera Peraí Então se eu fizer isto Se eu fizer isto Consigo chegar lá Pronto Eu tenho que pôr uma peça aqui E a outra Aqui Pronto Ok Então bora lá Fazer uma coisa Bora lá fazer uma coisa Que é o que? Esta pode ficar já ali Se eu chegar aqui Clicar já nesta Pera Pera É que esta é fácil de chegar aqui Então pera Não pode ser esta Clicar já nesta Está complicado Peraí 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 Pronto Eu acho que assim dá É isto É assim É assim como está É assim como está Já É assim como está Agora o que é que eu faço Venho aqui Pronto Venho aqui em cima Toco nisto outra vez É isso mesmo Esta vem para aqui É isso mesmo Agora Agora Toco nisto outra vez Isto baixa É isto mesmo É isto mesmo Agora é esta Para aqui E para aqui E está feito Certo? Nice Ok Mais um mistério resolvido Vamos embora E temos aqui o 4 E o pessoal Eu se calhar Para o episódio De não ficar muito grande Eu não sei como é que isto vai ser Eu vou ficar por aqui E amanhã continuamos isto Porque eu não sei se esta batalha Vai demorar muito tempo Se não Por isso Se calhar Pessoal Se calhar Eu vou ficar por aqui Se calhar não Vamos ficar por aqui E vamos continuar este episódio Amanhã Eu acho que agora É derrotar aqui Deve ser mais um mid boss Que me vai dar A segunda chave que me falta Para abrir o outro portão E pronto E depois vamos ver O que é que acontece Então vamos ficar por aqui Espero que tenham gostado Então deste episódio Se gostaram já sabe o que fazer Lá que se ainda apoio Comentem, partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não tenham feito Passem na descrição do vídeo Vou deixar os links Para os canais parceiros Para as minhas redes sociais Para a melhor loja parceira Amidal Geek Store Com o código 10% de conto GMPT10 E também o link Que te dá acesso Ao site Instant Gaming Que já sabes Se fizeres compras Através do meu link 3% do valor que tu gastares Reverte-me ao favor Amanhã então Vamos aqui Direto a esta batalha Que é o capítulo 4 Está aqui o mid-boss De certeza Com a segunda chave Temos que o derrotar Para termos a segunda chave E depois então Conseguimos Abrir aquela porta Que precisava Das duas chaves Para abrir E depois Não faço ideia O que é que acontece Mas vamos ver O que é que acontece Ok pessoal Por isso Até amanhã Fiquem bem E fui Tchau 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 Tchau